Vamos a caminho da LEGOLANDE e temos aqui a viajar a começar as fábricas do LEGOLANDE. Em escritório do Big Boss, aqui... Olha aqui está um caixote de lixo com peças de LEGOLANDE e estamos agora a aproximar-nos da entrada da LEGOLANDE. Uma recordação da LEGOLANDE foi pisada, apanhada e guardada. Na LEGOLANDE temos aqui a loja e agora temos aqui as diversões. Só vou respeitar como é que é a loja. Mas os barcos não sentem um peito. Temos aqui um árvore de cima. Um balão, sobe e além ao fundo tem a casa do atmosférico. Aqui, aqui. Tudo em LEGOL. Olha o atmosférico agora a começar a subir. Olha aqui. aqui. Mas esta árvore é o melhor que há. E aqui temos o Luís sentado ao pé das meninas. É a foto da praxe. Aqui é o que é Luís. Mas não disseste que era as chinesiças? É as chinesiças. Olha aqui. Todas estas peças são LEGOL. Estamos dentro da torre da LEGOL e vamos começar a subir para vermos a LEGOLANDE do cima. vai começar a subir. Palácio real da Dinamarca em Ilha Toroeno. E aqui está a escala, tem 40 mil peças de LEGOL nas janelas e 900 mil para fazer tijolos. Aqui na LEGOL tudo se mexe. Vamos entrar no comboio dos pequeninos. Ai tal isto é só para os pequeninos. Quero lá saberem. Eu sou o quê? Sou grande por acaso. Pronto. Miniatura de Copenhaga com as células esplanadas para o rio. nas政府. Saúde. Estufas. Espe Gas. Poinhos. Ovinhas. Ovinhas. E voquinhas. Olhando para cima temos agudos. Zona do safári. Olha as girafras. Olha aqui esta dona com tanta piada. Dá calor e cheira mesmo à lanhada. Agora temos o Lego Canão. Enquanto aguardamos, temos aqui mais uns múfos em peças de Lego. Muitos giros que estão eles. Embora desaguarda nas filas, as crianças vão se divertindo aqui a jogar com peças de Lego. O gato já está no chão. Há que salvar agora o bombeiro. Podes cair. O Luís vai ver se tem a lentura. E pronto, já no barco. Continuamos de barco. O leãozinho e o leão. Também lioa. O lobo. Muito giro. Lá vemos nós a fazer o safári. Temos ali as suricatas. Há uma a sair. Há uma a sair. Há bocado saiu uma ali do monte. Está a sair. Está a sair. Está a sair. Os lobinhos. Lutres. Lutres. Tudo em Lego. Continua tudo em Lego. Vamos entrar num túnel. pinturas rupestres. Aqui o urso agora. Vamos agora subir para o desconhecido. Vem lá. Vem lá. Agora vamos entrar na gruta. Vem lá. Aqui uma casa burguesa. Cinco ao paz. É a outra zona que os tubarões acompanharem os barcos, cuidado com o tubarão! Cuidado, cuidado que este vem nos atacar, cuidado que este vem nos atacar, cujo! Vamos ver as outras atrações, agora na zona das montanhas russas. Música Vai um churrasquinho? Estamos dentro do templo, e vamos fazer um churrasco, apontando com as pistolas, umas bolinhas de laser. Vamos ver o churrasco. Vamos ver o churrasco. Vamos ver o churrasco. É a pedra da cinta dos pingueis! Vamos ver o churrasco! Tons. Dons. Ó, estamos aqui e eu vou então ficar. Corapém e eu vou cá só por aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estamos em mais uma zona de baquinhos, esta feita com monumentos do Minas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Continuamos pelo Rio e sempre com monumentos mais conhecidos. E aí 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 E aí